Eu, 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 o Flamengo sim? Eu tinha até feito vídeo falando da possibilidade do Flamengo ganhar do Real, mas frezei bem, a distância do Aulilau para o Flamengo era menor do que a do Flamengo para o Real Madrid. E não deu outra, a Aulilau ganhou. E vamos falar dos personagens desse jogo. Muita gente ia falar do juiz, etc. Mas vamos começar com o cara disso tudo. O nosso amado amigo babaca Vitor Pereira, com o ego lá em cima, não preparou, subestimou o Aulilau, o Flamengo não jogou bem, teve os pênaltis, mas o Vitor Pereira mexeu mal, tirou a Rascaeta e Hépto Ribeiro. Rascaeta também em uma situação, pô, está desde o final do ano passado com essa questão de lesão dele, que não melhora, foi para a Copa Baleado, volta nas férias Baleado, nunca está 100%. Porra, aplica uma injeção lá, era o caso de deixar mais 15 minutos, enfim. Tirou meio armador para colocar volante, mexeu, deu um buraco no meio. Vitor Pereira começa mal, não me empolgando. Agora a pressão em cima do Vitor Pereira, perdeu dois títulos, né? Em um mês? Beleza, o Supercopa do Brasil não vale nada, é um jogo festivo, mas ligou o botãozinho da pressão, está começando a ser fritado. Ou ele tira da cartola um Super Flamengo até ali maio, mais ou menos, com o Flamengo encantando. Ou em algum deslize, a cabeça dele vai para o jogo, direto da estreia do Flamengo, vai se preservar e vai colocar a cabeça dele para o jogo. E ele se colocou já numa situação de pré-frito com a sacanagem que ele fez lá no Corinthians. Vitor Pereira, que não tem no currículo, ele acha que ele é mais do que ele realmente é. E errou, não colocou um Flamengo jogando bem, antes inclusive da expulsão, para não falar que foi só isso. O Flamengo não estava encaixado, fez um gol no ataque ali do Pedro, que foi um dos personagens, mas não vai entrar aqui. Fez a parte dele, o Pedro, pode colocar lá, a minha eu fiz. Mas o Vitor Pereira é o principal responsável por tudo isso. O outro é o nosso juiz, o Romeno, o Estivan Kovács. Muita gente vai falar dos pênaltis. Primeiro pênalti, para mim o Santos sai mal. Pouca gente falou isso. Acho que o Santos demora a sair no lance. O Matosinho faz o pênalti confuso ali. Os flamenguistas, se fosse o contrário, iriam achar pênalti. Os dois pênaltis são lances muito interpretativos. Muita gente pode sim ou não, mas se fosse a favor, muita gente aceitaria. Primeiro e contra, não foi uma coisa roubada classicamente, não assentosamente. Ou foi pênalti para caralho e não foi pênalti para caramba. Foi naquele meio termo. Se fosse a seu favor, todo mundo ia colocar que sim. Como é contra, todo mundo fala que não. Mas acho que o Santos poderia ter antecipado, ter mais energia de ter saído na bola. O Antônio vai proteger, vem o atacante do... Do ao e lá, e rola aquela coisa toda. O segundo pênalti, há um pisão, há um pisão. O Estevan, que deu amarelo pra caramba, foi confuso também. Mas o Flamengo não pode colocar toda a sua culpa no árbitro. O Romeno, que foi um dos personagens do jogo também. Porque vai mascarar um time que não teve brilho. E esse Flamengo, que se pegasse esse Real em crise, ia levar uma costa. Esperava mais o Flamengo. Beleza, fez só um mês e meio de jogo e tudo mais. Mas os outros times também pararam pra Copa. Estão fisicamente, não estão 100%. Então não cola não. O Estevan está absolvido. Pode ter influência? Muito pouco. O Gerson, pra mim, é um personagem... Gosta do futebol dele. Voltou pra cá, não quis ficar na Europa. Teria, enfim, escolha dele. Eu acho que o Gerson, se quisesse provar, mesmo que no Olimpíada não ficasse, fosse pra um outro time, mas resolveu voltar. Tenho muito futebol, mas sou infantil pra caramba. Em 2023, com VAR, no Mundial, a pessoa quer simular um pênalti. Pelo amor, ó gente. Simular um pênalti é uma estratégia batida e tudo mais. Mas querer simular um pênalti com VAR, tem VAR, caramba. O Júnior pode ter que comprar a ideia na hora, mas a Câmara vai chamar e vai analisar que simulou. Aí toma um amarelo. Um volante já fazer isso. Podia ser expulso num outro lance, que tomasse um amarelo, uma foto que de volante teria que fazer. E aí, por causa desse cartão. Pior ainda, ele foi num pênalti. Então, pelo amor de Deus, Jerson tem que, cara, em 2023 simular, pelo amor. Aí, o outro personagem é o Marega. É o Marega. Jogou muito. Poderia ser o Aldo Assari, fez dois gols e tal. Legal. Um dos melhores jogadores sauditas. Bateu dois pênaltis. Mas que jogador é o Marega? Inventores de especulação já podem colocar. Marega no Brasil. Marega no Flamengo. Marega no Palmeiras. Marega no Corinthians. Marega no Atlético. Marega no São Paulo. Marega no Cruzeiro. Marega no Vasco. Jogou muita bola. Jogou no Porto, né? Resolveu ganhar dinheiro na Arábia. Esquerinda bola pra jogar em clubes europeus ali, de segundo escalão. Forte, rápido, boa técnica. Deitou. Deitou na zaga do Flamengo. Teve aquele lance que a bola bateu na travessão da jogada dele. Que fez uma jogada individual maravilhosa. É um cara que eu gostaria de ver no Brasil. Acho que não vai rolar porque ele tá lá ganhando pra caramba. Mas só um personagem. De como ele deitou a zaga do Flamengo. Que é um personagem, né? Um mini personagem. Davi Luiz. Terceiro gol. Ele acompanha o terceiro gol como se ele tivesse uma pelada de jogo festivo. Ele vai, ele olha, o Vieto domina. Ele não dá bote. Aí o Vieto arma pra chutar. Ele faz assim de longe. Aí o Vieto não chuta. E o Davi Luiz não se aproxima. E dá um espaço. Dá três quilômetros de espaço pro Vieto chutar. Hoje o Vieto faz o gol, né? Complicado. E o último personagem não estava lá. Estava na sua casa. Que eu não sei onde mora. Donival Júnior. Apenas rindo e falando. A vingança é doce. A vingança é um prato que se come frio. Uma sacanagem, né? Um técnico que ganha Libertadores e Copa do Brasil. É demitido pra entrar um português. Uma é que atreve. Sacanagem que fizeram com o Donival. E o Donival, de sua casa, de sua residência, apenas... A justiça do universo do futebol. Fizeram justiça a mim. Porque o Donival não merecia isso. Poderia ser eliminado também com o Donival? Teria. Nunca vamos saber? Nunca vamos saber. Mas o Donival apenas sorri. Porque fizeram uma sacanagem com ele. E ele tá certo, hein? Ele riu. Ele gostou. Ele gostou. Sacanagem, né? Muito torcedor do Flamengo gostaria que o Donival tivesse... Por merecimento. Ele classifica o time pro Mundial. E ele não tem o gosto de pegar a sobremesa, né? Enfim. Donival, do sol dessa residência, apenas rindo. Flamenguista. Tem muito trabalho pro ano aí, hein? Tem que cobrar da diretoria. Cobrar muita coisa. Alguns jogadores. Treinador. Vamos ver. Esses são os personagens da eliminação vexatória do Flamengo. Vexatória que poderia ser diferente, né? É isso. Gostou, não gostou? Discorda de mim. Vamos trocar uma ideia aqui. Beleza? Falou, abraço e tchau.